Olá, bem-vindos à Cozinha Nesclê, meu nome é Natália, sou nutricionista aqui da cozinha e vou apresentar para vocês duas receitas com descafé hoje, começando pelo bolo de pão de mel. Para fazer esse bolo você vai precisar de dois ovos, uma lata de leite moça light, uma xícara de chá de mel, uma colher de sopa de Nescafé Tradição, três colheres de sopa de leite morno, uma colher de chá de cravo em pó, uma colher de chá de canela em pó, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de chocolate em pó, dois frades e uma colher de sopa de fermento em pó. Vocês vão ver que é muito fácil de preparar, basta a gente preparar aqui os ovos e uma tigela grande. Acrescentar o leite moça light, que tem uma redução de 95% de gorduras, que vai contribuir para que nossa receita fique menos calórica, um mel que vai trazer o sabor característico do rolo, uma colher de sopa de Nescafé Tradição, nós vamos dissolver em três colheres de sopa de leite, café. O café é uma bebida fonte de cafeína que contém antioxidantes. diluído, a gente pode acrescentar a mistura, colocamos então o cravo em pó e a canela em pó. misturamos. Agora que a mistura está homogênea, nós colocamos numa forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. e levamos ao forno para assar. no forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o bolo aça, nós vamos preparar a bebida Nescafé Santista. A gente vai precisar de uma lata de leite moçalite, duas colheres de sopa de Nescafé Tradição, uma forma de pedra de gelo, meia xícara de chá de água e quatro bolas de sorvete molico sabor creme que não tem adição de açúcar. Então, para preparar a bebida é muito simples, basta bater todos os ingredientes no liquidificador. para preparar a bebida Nescafé Tradição. Nós colocamos o moçalite. Apresenta uma redução de 95% de gorduras. 2 colheres de sopa de Nescafé Tradição. As pedras de gelo, meia xícara de chá de água e batemos tudo até ficar mojento. Então, nós tiramos o nosso bolo do forno, a gente ficou a 25 minutos aproximadamente, em forno médio e agora vamos porcionar. O chocolate em pó a 2 frades. Como eu falei, é uma opção menos calórica, em substituição ao chocolate derretido. E fica super bonita também. E para finalizar a nossa bebida, nós vamos servir cada tacinha com meia bola de sorvete. O chocolate bem bonito. Podemos decorar também com chocolate. Finalizar a decoração. E para finalizar a decoração. E para finalizar a decoração. O Ricaanns eu posso acreditar por num menos calórica. Para finalizar a decoração. Para finalizar olimpo. N condicional do gado.